Está interessado na saúde, né? Nós temos aí você que é saudável e temos você que está doentado, está doente e quer ver um jeito de se livrar disso, né? Se nós entendermos por que a gente adoece, talvez a gente possa prevenir isso, não é verdade? Então nós temos o mercúrio que está no penso, nós temos o mercúrio que está no amálgama, esses restaurados de amálgama, que é muito fácil o dentista fazer, mas o que você tem que fazer é ver se você tem metais tóxicos, se você tem xenostrógenos, se a sua alimentação é muito dilatada, porque dentro da lata que vem o produto alimentício, que não é alimento, ele é produto alimentício, então você começa a ficar devendo. Para viver o hoje, você prejudica o amanhã. O doutor Bruce Ames... Mas não é só isso. Com o processo do estresse e da correria e do WhatsApp e o que quer que seja que você tem que manter, você dorme e na hora que você vai dormir você está estressado. Você diz assim, eu não tenho vermes, eu sou de classe média alta. Não quer dizer nada. Aí eu já fiz exame de fezes e deu negativo. Você sabe qual a sensibilidade de um exame de fezes detecta, você põe esse somatório de tudo isso, isso tudo leva a isso que você está vendo aí de pessoas doentes, que aos 65 anos de idade, tomam 5, 6, 7 remédios por dia. Queremos saber de você, que acompanha o doutor Laí Ribeiro, o que ele fez de importante na sua vida com seus ensinamentos. Grave um vídeo ou áudio e mande para o nosso WhatsApp. Doutor Laí Ribeiro é o médico saúde. Eu acho que vale a pena você assistir, está muito bem feito. Tá bom? Então vamos lá. Infelizmente, a saúde vai a cavalo e volta a pé. Ela demora. E hoje, infelizmente também, nós estamos vivendo mais, mas estamos passando mais tempo doente. Um indivíduo, um brasileiro hoje, de 65 anos de idade, ele toma, em média, 5 a 6 remédios diferentes por dia. Ele toma para pressão, ele toma para diabetes, se ele toma com artrose, com osteoporose, e assim por diante. Então, cada vez mais, nós estamos dependendo dos remédios. Se nós entendermos por que a gente adoece, talvez a gente possa prevenir isso. Não é verdade? Existem povos isolados, onde, por incrível que pareça, a orientação ocidental ainda não chegou, ainda não chegou o alimento, o produto alimentício industrializado. E essas pessoas têm saúde. Não ficam, não têm demência, não ficam velhos do cérebro. São pessoas que, com idade avançada, têm discernimento, podem dar conselho para os mais jovens, porque não estão gagá, e assim por diante. A água está contaminada, a água está contaminada, o sol está contaminado, o alimento está contaminado, o ar está contaminado. Nós vivemos num oceano de toxicidade. Essa é a grande verdade. E com o desenvolvimento e uso do petróleo, os produtos derivados do petróleo espalharam pelo mundo, e essas estruturas, infelizmente, quando absorvidas, ou no alimento, ou via pele, ou via um sabonete, ou um creme, ou um shampoo, ou o que seja, elas levam para dentro do corpo substâncias que são chamadas xenobióticos. A palavra xenon em grego quer dizer estrangeiro, não pertence a mim. Então, se eu tenho um xenostrógeno, que hoje é muito comum, isso significa que é um hormônio feminino que não pertence ao ser humano. E esse hormônio feminino, xenostrógeno, ele contamina tanto homens quanto mulheres. As mulheres ficam mais predispostas à obesidade, à celulite, à atenção premenstrual, à endometriose, etc, 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 etc. E as consequências também, como mais predisposição à câncer, tudo isso vem com essa história do xenostrógeno, que é uma toxina importante. Os rios estão contaminados com mercúrio, o peixe está contaminado com mercúrio. Então, nós temos o mercúrio que está no peixe, nós temos o mercúrio que está no amálgama, esses restaurados de amálgama, que é muito fácil o dentista fazer porque mesmo que o dentista não habilidoso faz um restaurado bonito, porque o amálgama se adapta, o amálgama é mercúrio, é prata, é cobre, é estanho. Tem todos esses metais. E, como nós deglutimos em torno de 2.500 vezes por dia, a sua arcada inferior encosta a sua arcada superior, em torno de 2.000 a 2.500 vezes por dia, cada vez que encosta, nós provocamos uma liberação de gás tóxico, principalmente de mercúrio, que é 50% do amálgama. E isso vai para o cérebro e tem todas as suas consequências. Então, eu começo a descrever, você começa a ver que nós vivemos num mundo tóxico. Mas o que você tem que fazer é ver se você tem metais tóxicos, se você tem xenostrógenos, se a sua alimentação é muito de enlatados, porque dentro da lata que vem o produto alimentício, que não é alimento, ele é produto alimentício, ele tem uma camadinha dentro da lata, aquilo ali também libera xenostrógeno, que também é derivado de petróleo. Então, o que você tem que fazer para intoxicar menos? Você tem que comprar no supermercado alimento e não produto alimentício. Alimento não tem etiqueta do que tem, ingredientes, nada disso, a natureza faz. Se é uma coisa que você compra no seu mercado, que a sua avó não sabe o que é, eu te aconselho a não comer, porque não é comida. é produto alimentício, porque vem com nome. Se você não consegue ler o rótulo, se tem nome difícil, eu acho que você não devia ingerir. Então, você começa a ficar devendo. Para viver o hoje, você prejudica o amanhã. O doutor Bruce Ames tem a chamada teoria da triagem. Ele diz assim, o corpo tem como meta sobreviver hoje. Ele vai fazer tudo para hoje, se é o melhor dia da sua vida. em consequência do amanhã. Então, ele puxa o máximo que ele pode para fazer você se sentir bem e estar saudável hoje. Mas, com o passar dos anos, você vai pagando um preço por isso. Porque você não está ingerindo os nutrientes necessários para manter a sua saúde. mas não é só isso. Com o processo do estresse e da correria e do WhatsApp e o que quer que seja que você tem que manter, você dorme e na hora que você vai dormir você está estressado. E você tem um sono que não é reparador. Você ronca. O roncar desperta micro despertares que você não lembra no dia seguinte. Mas, se você fizer uma polisfonografia mostra para você que você não está dormindo direito. Você vai cochilar no dia seguinte. E essa privação do sono diminui o seu sistema a potência do seu sistema imune. E o seu sistema imune que defende você de tudo agora ficou mais fraco. Você tem a predisposição a doenças crônicas, predisposição a câncer, por exemplo. Tudo isso vindo da privação do sono. Se você também tem privação do sono você tem uma tendência a engordar. Você tem uma tendência a aumentar o seu cortisol. O cortisol aumentado prejudica a tireoide. A tireoide preguiçosa prejudica o pâncreas. Você forma um problema entre a pâncreas, a tireoide e as adrenais. Que é a chamada tria de um. Hoje é uma nova abordagem que tem na medicina por triades e a porta de entrada das doenças. Uma pessoa quando está doente ela tem um certo comprometimento ou das adrenais ou da tireoide ou do pâncreas ou combinação deles. Então isso é muito importante. Eu tenho que para eu restabelecer essa doença crônica e os modelos médicos que nós temos o modelo médico agudo o tratamento agudo é excelente. A medicina evoluiu muito nisso. Se você tem um acidente de carro, você está sangrando, isso te leva para o hospital, te leva para o centro cirúrgico, resolve o seu problema. Mas se você tem doença crônica, a medicina, o modelo da medicina crônica não funciona tão bem quanto o modelo da medicina aguda. Então nós temos que descobrir outros caminhos e um deles e um deles é o caminho nutricional que o pai da medicina, o hipócritas que viveu 400 anos antes de Cristo dizia que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. Parece que as pessoas não seguiram isso até hoje. A maioria não segue. Quando você está estressado, você quer um chocolate, você quer um suco adoçado, você quer um refrigerante para aliviar um pouco com a carga. Antigamente era mais o tabagismo, era a pessoa que fumava. Ela ficava nervosa, ela fumava. Também não é bom. Nós temos também que cortar isso. Então uma pessoa que está adoentada, que está tendo uma doença crônica e é fumante, ela tem que parar de fumar. O médico tem que fazer com que essa pessoa pare de fumar. Não existe nada melhor, não existe nenhum remédio para preverir câncer tão bom quanto parar de fumar. Esse estresse, hoje a Organização Mundial de Saúde acredita que o estresse esteja em mais de 90% das doenças crônicas. Existe um componente do estresse. Você diz assim, eu não tenho vermes, eu sou de classe média alta. Não quer dizer nada. Aí eu já fiz exame de fezes e deu negativo. Você sabe qual a sensibilidade de um exame de fezes detectar vermes? 10%. Você tem que fazer 10 exames para garantir que você não tem. Você fez uma vez e deu negativo, não quer dizer nada. E também depende de muito quanto você fez, porque os verbos estão no tecido. Eles saem na lua cheia para desovar e para copular. Você fala, mas a lua tem interferência? Pô, a lua não controla as marés? Os oceanos do mundo inteiro são controlados pela lua? Você acha que se a lua controla as marés, ela não vai ter influência sobre desovar de vermes? Tem sim, tem muito. Tanto é que quando nós damos remédio para vermes, a gente começa na lua nova e tem que passar pela lua cheia. Porque senão não funciona. Se eu tomo remédio fora da lua cheia, eu não atingi, os ovos não foram destruídos. Houve desovação e etc. Então, as pessoas pensam que elas não têm problema. Então, você vai fazer um exame numa facíula hepática, que está muito frequente no paciente com câncer, um euritrema pancreático, que está no pâncreas de uma criança com diabetes tipo 1, está lá destruindo as ilhotas de Langerhann, porque o euritrema pancreático se alimenta de insulina. Você tem já no Brasil uma doença chamada doença de Lyme, L-Y-M-E, que é uma doença que foi diagnosticada pela primeira vez no estado de Conéctica, na cidade de Lyme, por isso que se chama doença de Lyme. E ela é causada por uma borrelia, por uma bactéria tipo borrelia, que é chamada doença do carrapato. E no dia do carrapato, esse carrapato que causa essa doença, ele tem um hábitat interessante, ele sai da toca dele à meia-noite, ele vai anestesia a sua pele para não doer, te dar uma picada e volta para dormir duas horas da manhã e ele já está escondido na toca. Então, você não vê ele. Ele sai à meia-noite e volta às duas. E ele transfere para você essa borrelia. E essa borrelia agora vai te dar cansaço, fadiga, febre baixinha e ninguém encontra, ninguém vê o diagnóstico. O médico brasileiro não está preparado para isso porque acha que isso ainda não chegou no Brasil e nós sabemos que chegou e muita gente é diagnosticada com borrelia. Então, isso tem que ser feito. Outro problema sério é da toxoplasmose. Então, tem pacientes que têm toxoplasma no cérebro, pacientes que convivem muito com gatos, porque o gato é o hospedeiro definitivo. O toxoplasma passa pelo gato, chega no gato, ou via o camundongo e o rato, ou via o ser humano. e uma toxoplasmose causa uma série de problemas, inclusive psiquiátricos. Esses pacientes psiquiátricos com esquizofrenia, por exemplo, que, dado para eles neurolépticos, o comportamento piora, eles têm doença, têm toxoplasmose cerebral. Então, as infecções dentárias são um problema muito sério. Você tira o siso, você acha que resolveu o seu problema, ficou uma coisa ali chamada cavitação. você fez um canal, tratou um canal, o canal está maltratado, fica ali bactéria, forma um foco de interferência. Você tem uma cicatriz, a cicatriz perturba o seu fluxo de energia, de eletricidade. Nós temos eletricidade. Como é que você sabe que uma pessoa é viva e que uma pessoa está morta? A pessoa, quando está morta, a voltagem dela vai a zero. Acabou. A viva tem voltagem. Quando a voltagem vai a zero, então, o que acontece? Os fungos começam a crescer porque o fungo que vai te destruir um dia no cimério já está aí com você. Você já carrega ele. O dia que parar a sua voltagem, o fungo é ativado e há destruição do corpo. Entendeu? Então, esse processo infeccioso é muito importante se estudar porque, aparentemente, parece que a gente não tem clamídia, uma coisa muito comum. as infecções hospitalares que vão ficando cada vez mais sérias porque os antibióticos eles não matam as bactérias, eles não deixam elas reproduzirem, eles atuam na membrana da bactéria e a bactéria resistente ela sai da membrana, ela fica sem membrana, é o chamado L-forma, as formas L, e elas criam esses superbugs onde você, os antibióticos não atuam mais. E cada vez mais nós temos esse problema das infecções hospitalares. Você deve conhecer alguém ou ter um parente na família, alguém que foi para o hospital e acabou morrendo de infecção hospitalar. Isso não existia antigamente. E isso está acontecendo porque as infecções estão voltando e cada vez mais servem. Eu queria te conversar com uma outra coisa com você, está acabando aqui meu tempo, estou chegando finalmente, mas eu quero deixar essa ideia para vocês. Você põe esse somatório de tudo isso. Isso tudo leva a isso que você está vendo aí de pessoas doentes que aos 65 anos de idade tomam 5, 6, 7 remédios por dia. Faz a chamada polifarmácia, onde um interfere no outro, interfere no outro, interfere no outro e às vezes o tratamento fica pior do que a doença. Você já viu isso em muitos casos desses. A pessoa não morreu da doença. A pessoa morreu do tratamento da doença. Então é isso aí, mas eu vou parar por aqui. É baseado nos comentários que eu vou ficar sabendo o que você quer. que eu vou ficar com isso. E aí eu vou ficar Obrigado.